Eu só peço no beijo gostoso e na foda maneira que eu fiz com a novinha Mano, ela é demais, mano, ela é demais, demais E de várias danadas que tentam entrar na minha vida Ela que veio de um jeito sagaz De um jeito que não dá mais pra segurar A vontade de novamente te encontrar não dá Eu sei que tu vai amar se apaixonar Eu sei que tu não vai mais parar de querer vincar Pra nós dois fumar um chá e se abraçar Não dá pra ficar Lá é, lá é, lá é, lá é Não é minha alma gêmea, mas com minata É gostosa, demais Escolhi pra mim, meu bem, é uma boa E é bom demais, essa tá sem nada Escolhi pra mim, meu bem, é uma boa E é que é bom demais, essa tá sem nada Essa tá sem nada Eu só peço no beijo gostoso e na foda maneira que eu fiz com a novinha Mano, ela é demais, mano, ela é demais, demais E de várias danadas que tentam entrar na minha vida Ela que veio de um jeito sagaz De um jeito que não dá mais pra segurar A vontade de novamente te encontrar não dá Eu sei que tu vai amar se apaixonar Eu sei que tu não vai mais parar de querer vincar Pra nós dois fumar um chá e se abraçar Não dá pra ficar Lá é, lá é, lá é, lá é Não é minha alma gêmea, mas com minata É gostosa, demais Esse é o Matheus Oliveira O Aistro do Momento Eu sei que essa tá sem nada Escolhi pra mim, meu bem, é uma boa E é que é bom demais, essa tá sem nada Essa tá sem nada Você lenta Você lenta Você lenta Você lenta